Música Aqui no segundo simpósio de comunicação da BF, uma das coisas que todo mundo quer saber são os exemplos, os cases. E eu converso agora com o Paulo Killing, da Via Uno, que vai contar uma super história da Via Uno, né Paulo? Conta um case pra gente da empresa. É verdade, a Via Uno é uma empresa que tradicionalmente não se abria muito pro mercado, era meio cheia de segredos e tudo mais. Mas com a maturidade da estratégia, com o crescimento das franquias, a gente sabe que é hora de começar também a divulgar o case e a contar para os associados da Associação Brasileira de Franchais um pouco da nossa história. Essa história é uma história curta, nós temos apenas 18 anos de vida. Em 91 a empresa foi fundada e passou por várias etapas. Primeiro uma indústria, grande porte, fabricação de calçados em larga escala. Depois foi se modernizando, foi adaptando suas estratégias e hoje é uma empresa de varejo, uma empresa de gestão de marca e que se concentra na gestão desse business, que é o varejo, o franchising e cuidado com a marca. Paulo, você que cuida da direção, você que está na diretoria de marketing da Via Uno, o que mudou do ponto de vista de comunicação da empresa nos últimos cinco anos, por exemplo? A empresa se reposicionou, esse é o primeiro grande movimento que foi feito, uma vez que se saiu do modelo industrial, como eu estava falando antes, de massificado e se passou por um modelo de marca com valor agregado, com ponto de venda próprio. Isso impactou diretamente também na estratégia de comunicação, em termos de veículos a serem contemplados, em termos de estratégias de campanha. Então, tudo mudou praticamente nesses últimos cinco anos. Como é que é a relação da Via Uno com a imprensa? Vocês costumam dar muita entrevista, vocês estão mais fechados, como é que é essa relação? A gente é super abertos, desde que se começou com o projeto de lojas, se viu a necessidade de se ter um canal de relacionamento com o mercado, com o trade, calçadista, com o trade de varejo e, claro, com a imprensa, que é uma parceira para se divulgar novas estratégias e tudo que a empresa tem. Nós somos bastante abertos, constantemente existem entrevistas, a gente conta, participa dos eventos, então é muito bacana esse trabalho. E qual que é o peso de uma boa comunicação para os negócios da Via Uno, Paulo? Ela é total, porque você ter uma estratégia encaixotada não serve para nada. Essa estratégia tem que ser tangibilizada sob a ótica do consumidor. Se você tem uma excelente estratégia que ela não acontece, que ela não chega aos olhos, aos ouvidos e aos sentidos do consumidor, de nada adianta. Então, a comunicação é a ferramenta que possibilita tudo isso. É fundamental a participação disso. E fazer uma boa comunicação para uma empresa é caro? Precisa ser custoso ou não? Olha, depende do porte da empresa, depende da estratégia utilizada, depende da estratégia de distribuição, mas normalmente ela tem um valor, mas tem que ser encarada com investimentos. E quanto maior a operação da empresa, maior o investimento e também maior vai ser o resultado. Então, não se torna caro, se torna rentável. Esse é o termo que a gente procura utilizar. Paulo, a Via Uno já cometeu algum erro no quesito comunicação da empresa ou não? Acho que todo mundo comete erros. Alguns você descobre, outros você fica sabendo depois que é tarde demais. Eu não saberia te citar nenhum especificamente, mas com certeza, numa trajetória de 18 anos, houveram estratégias mais acertadas, outras menos. Então, o importante é se ter flexibilidade, saber se adaptar cada vez às mudanças do mercado e aquilo que o consumidor espera da marca. Qual a importância de um simpósio de comunicação como esse da BF para a Via Uno? Para a Via Uno é importante para se atualizar e também para poder estar inserido no meio, conhecer as pessoas do meio do franchising, agregar conhecimento para a nossa operação também. Então, tudo isso agrega, sem dúvida. Paulo, muito obrigada, parabéns. A Via Uno tem uma comunicação realmente muito forte e um pouco a responsabilidade sua, né? Um pouco, né? É um trabalho de equipe, não vou assumir responsabilidade. Nós temos agência, assessoria de imprensa, a diretoria da empresa também é muito participativa. Então, é um trabalho de grupo e isso tudo que vem trazer o resultado é esse trabalho em conjunto aí. Obrigada e bom simpósio.